Às vezes estás aqui e outras vezes pareces tão longe Eu só queria ter a chave do teu coração Estou a sofrer com a solidão Hoje sou princesa, mas já não queres saber Só tenho a certeza de que estou a enlouquecer Se tu gostas de mim, não sinto isso não Te vou dar mais atenção Já me foi tarde de te esperar O melhor é acabar Começa agora a mim, não fico bem Por isso saio de volta fora Não é possível eu te amar Descansa, fome, embora eu fico bem Só vou pensar em mim e mais ninguém Não é possível eu te amar Não é possível eu te amar